Siga a dica e vem comigo! Pessoal, olha que macetinha interessante aí! Toda vez que as unidades forem números iguais e a soma das dezenas foi igual a 10, está vendo aqui? 3, 3, então unidades iguais e a soma 6 mais 4 igual a 10, isso aqui dá certo. Então, um jeito econômico aí, rapidinho, de você fazer conta. Vamos lá? 3 vezes 3, você vai multiplicar isso aqui, 3 vezes 3, 9. Eu preciso de dois dígitos, então acrescento um zero. E multiplica aqui, 4 vezes 6, 24. E soma com essa unidade aqui. Então, 24 mais 3, 27. Ó! Vamos ver outro? Multiplica. 6 vezes 6, 36. Multiplica aqui. 2 vezes 8, 16. 16 mais 6. 20 e 2. Tranquilo, pessoal? Esse aqui é para a sua conta. E aí? Qual o resultado aqui? Deixa aí nos comentários. Valeu! Pessoal, está gostando das dicas? Ajude o canal, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se. Obrigado! Até mais. E aí?